Nós mulheres somos protagonistas da construção de Porto Alegre. Quando nós vamos para nossas comunidades, nós vemos as mulheres lutando por saúde, atendendo nas unidades básicas de saúde. São as mulheres que organizam as nossas creches conveniadas e que lutam para conseguirem vagas para os seus filhos e para as suas filhas nessas creches, vagas tão faltosas. Eu repito, faltam 13 mil vagas entre as vagas de 4 e 5 anos e as 5 mil vagas de creches que ainda são faltosas. E me causou muita estranheza, Fortunati, ao estudar os programas de governo dos candidatos aqui em Porto Alegre e que no teu plano tu não fazes nem uma única vez menção à nossa existência. Nós, as mulheres, existimos e nós queremos participar e queremos ser protagonistas da construção de alternativas para nossas vidas. Porque nós sabemos, quando falta vaga na creche, quando falta vaga na escola infantil, quando não tem contraturno escolar, somos nós que somos demitidas, que ficamos em casa, que não conseguimos trabalho para cuidar das nossas crianças e vivermos as nossas vidas.